Ministro da Educação, república a postagem com crítica ao presidente Jair Bolsonaro. Logo após, Abraham Weintraub apagou o texto no Twitter. Disse que a publicação foi acidental e que ficou um tempo sem internet, já que está em uma viagem de navio. Olha, pra você dar um retweet, que foi o que ele fez, você precisa de dois cliques. Ele sempre pergunta ao Twitter antes se você quer confirmar aquilo. Era mais crível alegar que tinha bebido demais no Natal e que realmente achou que o presidente estava errado e se empolgou na crítica. Porque o tweet, a mensagem do tweet que ele retweetou era de Nando Moura, o youtuber que chamava o presidente de traidor. Uma hashtag, repito, que foi pro topo de tendências do próprio Twitter. Essa história de que fez por engano não cola e parece muito aquela do próprio Flávio Bolsonaro, que disse que votou pra aumento de fundo eleitoral também por engano. É muito engano pro meu gosto e acho que estão brincando com a paciência do povo brasileiro.